E essa aqui, parceiro? O que você fala? É internacional agora? Diferente, né? Sim, mano. Calvary, o que é que é? O que é? Em Vigina? Em Vigina? Em Vigina? Em Vigina? Em Vigina? Essa é a altura. Wow. Wow. Yes, mam. Yes, mam. My God, my God, my God. Thank you. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí